Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E eu estou aqui juntamente com meu fiel escudeiro, com meu melhor amigo Spock Oi Spock, oi Spock, tá bonito o cabelo, eu sei o que falei Começou a chuva, já vamos correr aqui meu pai Ai papai, galera, vamos começar aqui, lembrando que se você gosta, já vai deixando o gostei Ai caraca, não posso perder, que isso, ai não, 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 tá pegando Nossa, a chuva tá me pegando aqui, Spock, pra onde a gente vai? Aqui pra cima amigão Caraca, eu já vou nessa, eu já vou nessa, fui, morri Cadê? Ai papai Não deu tempo de correr não Eu to vivo ainda Que que não pode pisar É tempestade de areia A areia não pode entrar nos seus olhos Ai caraca Nossa a areia ta me levando pra Eu to sendo empurrado Não eu quero ir pra casa Não A areia é muito ruim Não 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 Ah não Bom galera Começamos aqui o nosso desafio Natural e hoje Vamos ver o que que vai ser né Espoquinha o que que esse macaco aqui Opa Você ta achando que é só você que tem o balão safado To aqui também Agora ta de balão Ta de balãozinho também O balão é muito roubado Ai meu deus olha Pulei pronto chegamos aqui em cima Estatua da família aqui em cima também Espoquinha Ai pulei errado Calma calma que eu vou subir aqui em cima do Nossa Ai Não 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 O espanho caiu Ah caí também Que isso Nossa Não to vivo Você ta vivo também? Ah ta vivo To 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 vivim To vivim Tem que pular por aqui ó Ih que que vai ser Tissurami Ai tem que pular Tem que ir por um lugar alto Vamos por um lugar alto Não 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 Vem pra cima do posto Vem pra cima do posto Por que? Vem pra cima do posto Vamo lá Desafio eu e você A gente vai pular ondinha Que isso olha Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a tsunami Olha o tsunami Caraca Ta chegando Ta chegando O monstro Cara se O Spock Se não der certo isso A gente vai A gente vai perder muito feio Você sabe disso né? Eita É só pular É só pular Galera já ta até aqui com o balão Tira balão por balão Tira balão por balão Pera ai que eu vou To me arrumando aqui Pronto Agora eu vou dar o pulo Pode dar o pulo Pula 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 Pulei Eita Tranquilo Ae 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 Conseguimos Carregou é tudo Foi todo Nossa levou tudo mesmo Tsunami destruiu tudo aqui Meu pai do céu Que isso Não mas o importante Que a gente sobreviveu aqui Estamos tranquilo como esquilo Primeiro uma pia Né Foi Ta um a um né Porque todo mundo conseguiu É É Não foi todo mundo conseguiu não Não Ah é verdade Deixa eu pular aqui em cima da galera Vai começar o próximo E galera Lembrando que se você gosta de Roblox Todos os dias no canal A partir das 10 horas da manhã Tem Roblox E Agora Iremos Para mais um desastre natural Bom pessoal Vamos lá né Começamos do posto de novo E vamos ver qual que vai ser o des... Olha as nuvens Que nuvens são essas hein Spock Meu Deus Ai caraca Que que será que vai acontecer aqui? Deixa eu pular pra cá Acho que vai ser acid rain Fica vendo Acho que uma ácida Chuva ácida Ai papai Tô subindo aqui Pronto Tô subindo Tô aqui em cima do poste E Spock Tô aqui em cima Qualquer coisa Sobe aqui hein Se for alguma... Eu vou tentar pilotar o carro aqui Beleza Ah to vendo Olha o Spock ali ó Ih... É isso mesmo Spock Chuva de ácido Ah moleque Ai caraca Noooooo Spock, eu morri Ih, calma, eu tô vivinho da silva Ah não, Spock, deixa eu ver, pera aí Eu vou olhar lá de cima pra ver se o Spock Vai continuar até o final, hein Caraca Tu tá me vendo? Calma, pronto, agora eu tô É, eu acho que eu tô te vendo, onde você tá? Tô com o balão, ó, ó Pulei, calma, calma que eu vou voltar ali Nossa, a chuva ácida é muito, muito ruim Você tem que ficar dentro de casa, não é? É, tem que ficar dentro? Pode sair fora, não Deixa eu ver, aí, pronto, tô vendo agora Ih, ó o Spock ali, ó Olha o Spock ali, ó, toma a ponta Ó o balãozinho ali, ó Ih, Spock, tá caindo aí, tá caindo, Spock Tudo em boa, tudo em boa Ah, o Spock, ih, vai cair ali, ó, Spock, Spock Calma, calma que é tudo concentrado Caiu, nossa Calma Tô vendo Você tá do lado do posto Tudo concentrado, Caio Não, tô olhando você daqui, ó, dá pra ver o Spock Ah, caiu Caiu Nossa, olha, olha, caralho Ah, não Perdeu Ah, perdi Deixa eu ver, peraí, eu acho que essa Bruninha Ah, peraí, galera A família Craft fez... A família Craft, né, falei até errado A família Craft tá jogando com a gente aqui Então, um abraço pra querida Bruna G... é, na verdade é Bruna CG Muito obrigado, Mania Muito obrigado também ao Kendra E... deixa eu ver Quem que tem mais aqui Deixa eu ver a galerinha Tem o Texudo Texudo, olha isso Texudo Tem também, deixa eu ver Deixa eu ver Tem o... acho que é... não, são esses Bruna, o Kendra É... o Texudo E... deixa eu ver É, são esses os Mania que estão participando aqui Muito obrigado, família Por jogarem com a gente E é nóis Bora pra próxima Bom, pessoal Começamos aqui E vamos ver o que que espera Esse mapa Qual que é esse mapa, Spock? É... é uma usina? O... opa Sim O... opa É uma usina nuclear, cara Ai, meu Deus O... opa O... opa Eu tô subindo aqui, ó Ó Onde eu tô? Tô lá na fumaça, lá em cima Nossa, toma cuidado pra não cair aqui Que uma vez eu caí e fiquei por horas lá dentro Ai, meu Deus Não, Spock Não, eu caí Ah, não Spock Cara, eu caí por causa do terremoto, mano Droga Nossa, peraí Que que é que tá acontecendo? É terremoto? É terremoto, mano Nossa, então tem... Tem que ficar no lugar alto? Não, você tem que tomar cuidado pra não cair nada na sua testa Tá, então eu vou ficar no lugar alto aqui Que aí é mais difícil, né? Nossa Meu Deus Tá caindo tudo Ai, caraca Sai Boa Ai, meu Deus Cai Nossa Vou ficar aqui Vou ficar aqui em cima Não vou subir até o último Que pode dar problema Caraca, tá caindo tudo na minha cabeça aqui Nossa Ai Caiu A escada Vamos subir mais Boa Conseguimos Vamos agora Tentar subir um pouquinho mais Ih Nossa, tá quebrando tudo aqui a usina Nossa, Spock Tá quebrando Ai, papai Não Não Foi jogado pra longe Eita Caiu a torre Bom, pessoal De novo A gente tá no posto E qual será o nosso desastre natural de agora, né? Eu não sei o que vai acontecer Mas pode acontecer coisas ruins Ou coisas boas Nunca aconteceu, na verdade, coisas boas Olha o nome do game, né? Desastres naturais Ó, tô subindo aqui E eu tô Atrás do Spock Spock Olha eu aqui, ó Tô subindo, mano É, já tô lá em cima Tô lá em rima Nossa, tô chegando aqui também Boa Chega aí, Spock Bom, agora vamos ver qual que vai ser Né? O nosso desastre Pode ser que seja Ih Meteoro Ih, show de meteoro Eita Não, mas meteoro Nossa Ai Então, meteoro não precisa ser bom a gente ficar aqui Porque, né? Na verdade Vai cair Eu vou no posto Eu vou no posto Eu vou lá dentro Tchau, galera Eu vou pulando, na verdade Eu vou ficar pulando, Spock Que eu acho que é o único jeito de sobreviver mais rápido Ai, ai, ai Nossa, já quebrou ali em cima Já quebrou Meu Deus Meu Deus Tô pulando, tô pulando Nossa Caraca Tô pulando, calma Olha quanto meteoro Meu pai do céu Meteoro de Pegasus Nossa Eu vou ficar aqui dentro Vou ficar aqui dentro Bora Pronto Agora acho que aqui eu tô meio que livre, né? Nossa Já quebrou aqui o mercado Nossa O mercado foi totalmente destruído Família Vem ficar aqui comigo Família Vamos se proteger aqui Vamos se proteger Nossa, a galera tá tudo sentada Vou pegar um carro ali Vou pegar um carro Spock, a galera tá tudo sentada aqui Vou ficar com eles aqui Caso, né? Caso aconteça alguma coisa Nossa Você me chama Ai, papai Ai, papai Olha o maneiro Ai, cara Eu tô no carro, ó Cadê você no carro? Nossa, capotei Carro capotou Eita Peraí Ae, pronto Subi Eu vou ver Ali, ó o carro ali Spock, eu vou te salvar Peraí, tô chegando aí, Spockinho Nossa, ele entrou em outro carro Meu Deus Eu vou... Como é que... Nossa, meu Deus Boa, galera Conseguimos ganhar Tamo indo muito bem Nossa, a gente conseguiu ganhar Quantas a gente conseguiu ganhar? Nem lembro mais Acho foi duas, né? Duas ou três? Acho umas três, não foi? É Não, comenta aí quantas partidas a gente já ganhou, hein, família? E não se esqueça também de deixar o gostei Se você chegou até aqui, né? Até essa parte desse vídeo Deixa aquele gostei baludo E agora a gente vai no mapa Kickstop Que, se eu não me engano, é aquele que tem em Fórmula 1, não é? Aquele que tem um monte de carrinho? Não 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 É o teu farol Ah, é o farol, é verdade, ó Ó o farol ali Já deixa eu subir aqui Eu vou ficar no posto de vigilância ali, ó Eu vou ficar aqui, ó Vou subir aqui Rapidamente Eu vou subir lindamente Ih, não dá pra subir Tem que subir por dentro Aí, pronto Cadê tu? Eu já tô subindo aqui Ai, papai, caí Eu tô aqui no postinho de vigilância Calma, calma Ai, papai Meu Deus, eu caí tudo Tá difícil Aí, foi Ai Caraca Tá difícil, meu Não, o Cauê Ou o Cauê é muito baixo de memória Aí, pronto Qual que vai ser? Fire? Fica distante do fogo Que isso? Eu nunca vi isso, Spock Que que é? É É fogo Fogo? Vai começar a pegar fogo as coisas Nossa, é fogo na casa Eita Eu vou ali Eu vou ali com a família Família, me espera Não, eu morri Ai, Spock Eu pulei demais Não Deixa eu ver Ó o Spock ali, ó Dá pra ver ele pulando Ó, Spock Eu tô te vendo Ó o Spock ali, família Tava antes Tava antes Não, ele tá pegando fogo tudo, hein Cuidado com o chão, hein Ó Ó, que isso? Caraca Vou pular a fogueira Eu vi o maninho voar muito alto agora Que isso? E aí, Guilherme Beleza, maninho? Tranquilo? Como esquilo? Tá bonito, hein? Cabelo azul Cabelo elástico, ó Ó o cabelo desse maninho também Da hora Ó, deixa eu ver quem também tá aqui, ó Deixa eu ver É o senhor É, peraí, peraí Peraí, maninho Tô tentando ler seu nome Eu não consegui ler É o senhor Ai, ai, Dudá Sangustie O Sangustie PC Tá, vamo lá O Spock ainda tá vivo? Eu tô, tô, tô vivão Ah, tô vendo você ali, ó Ó o Spock ali, galera Ó, tá pegando fogo aí, hein, Spock Toma cuidado Nossa, já tô Eita, quase caiu em mim Quase É, é, tá O Spock tá na casinha ali, ó Eu vou aqui no poço Boa O que que faz o poço, tá? O poço Não! Quase, eu morri Nossa Na verdade, eu morri Mas você ganhou Não, viveu, viveu Nossa, aquele poço é Benchman Cê cara É O Spock ainda ganhou, galera Mas bom Espero que vocês tenham curtido Essa partida de Roblox Se você curtiu E quer que traga mais Desastres naturais Deixa o tapão no gostei E compartilha Nas redes sociais, pessoal Tamo junto Me siga no Twitter No Instagram Que vocês vão acompanhar Todas as fotos do Kaká E é isso Muito obrigado Conheço o canal do Spock Que é um canal que eu recomendo bastante Tamo junto, família Até amanhã E falow Falow